Olá pessoal, eu ando destruída por um tempo, mas agora que eu voltei eu prometo postar vídeo semanalmente para vocês. Aqui na minha cidade não leva muito e hoje, como vocês podem ver, está levando bastante e eu quero aproveitar para compartilhar esse momento com vocês. Se você quer assistir, vem com a Nicoli. Bom pessoal, eu estou aqui com as minhas irmãzinhas porque elas também vieram brincar com a gente. E primeiro eu quero descer nesse esquivum daqui com vocês. Vem mamãe. Aqui cabe todo mundo? Não, vai sozinha e depois... Eu estou com medo. Depois você vem com as meninas, vá. Amor. Ela quer vir comigo. Não, Nicoli, vai sozinha primeiro. Não, não, eu tenho medo. Tem que testar? Não, deixa a Cocó ir sozinha e depois você vai. Ui, eu vou ali que é mais fofinho, porque se eu cair... Né? Tá. Espera a Cocó ir aqui. Você viu, mãe? Você gostou, mamãe? Eu quero ir. Você quer ir com a Nicoli? Quer? Quer? E aí, Nicoli, o que achou? É muito legal, só que eu não sei frear. Com o pé, né, Nicoli? Vai que ela quer ir com você. Cuidado pra não bater na árvore. Cuidado pra não bater na árvore. Ah! Que... Olha... Ah! 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 Aiumi, quer descer com Nicole? Quer? Mamãe, desce comigo também Não Minha mão ficou muito enxerga Era pra você pegar minha lupa Vai Cuidado Vem aqui aqui também Dá as duas, vai Segura? 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 Você gostou aqui? Quer vir, posso levar ela? Pode. Vai, senta aí. Espera aqui. Vamos passar com essas meninas aqui a brincadeira já é garantida. Ai, cala com o dedo. Vamos lá. 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 Ei, neném, vem! Vem, Mimim! Vem correr! Pega a cocaí! Eu vou pegar você! Gente, agora eu quero fazer uma coisa que eu sempre quero fazer quando tem neve, que é o anjinho! Vai, neném, deita! Ai, Ayumi! Ai, Ayumi! Gente, eu acho que não deu muito certo fazer o anjinho porque minhas irmãs se aproveitaram de mim e me fizeram de cavalinho! Akemi! Ayumi! Corre, mamãe! Corre, mamãe! Corre, mamãe! A neve! Jogue, mamãe! Bom, pessoal, olha o que eu vi ali atrás! Tem um boneco de neve logo ali! Eu quero ver esse boneco de neve mais de perto porque ele deve estar incrível! Tem um boneco de neve mais de perto! 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 Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, até a próxima!